Bem, vamos lá para o nosso tema de hoje. Vamos falar hoje sobre a doutrina do pacto e a confissionalidade batista. Pessoal, vamos ao nosso livro aqui. Quem tem o livro em casa já pode até acompanhar comigo. Quem já tem o livro, já está com o livro em mãos. Nós vamos aqui para a parte 2. O Reginaldo está pindo aqui o livro dele. Olha, parte 2 do livro. E a gente vai aqui para o capítulo 4, logo no começo. O pactualismo credo-batista da confissão de fé de 1644. É nesse capítulo que eu vou trabalhar hoje com vocês. Veja, primeiro, quando a gente fala sobre a doutrina do pacto na confissionalidade batista, eu estou me referindo especialmente ao século XVII, a primeira e a segunda confissão de fé dos batistas, a confissão de 1644 e a confissão de 1689. Em relação à confissão de 1689, é muito claro, porque a confissão, ela segue a confissão de fé de Westminster. A confissão de fé de Westminster tem um capítulo sobre aliança e a confissão batista também tem um capítulo sobre aliança. Então, os batistas vão ali na confissão de 1689 mostrar claramente a sua ligação com a teologia do pacto. Então, não há dúvida para ninguém, a própria estrutura da confissão de fé, a própria teologia, a própria soteriologia, para ser mais preciso, é uma soteriologia pactual, que ela funciona em cima da doutrina da aliança. Então, ela segue o pensamento aliancista. Então, ninguém tem dúvida, a não ser as pessoas que não conhecem a confissão ou pessoas que não têm desejo realmente de falar a verdade. Porque mesmo, infelizmente, há partidos que eles preferem mentir do que admitir a verdade. Mas a confissão de fé batista de 1689, ela é, de maneira clara, cristalina, uma confissão de fé aliancista. Então, apenas para título de registro, deixa eu ver se eu acho aqui, meu Deus, um exemplar da confissão fácil aqui. Estou usando aqui o exemplar da editora Estandarte de Cristo. Então, veja, o capítulo 7 da nossa confissão, nesse livro aqui, está na página 44. O capítulo 7 fala sobre a aliança de Deus. Então, você vai encontrar aqui, no capítulo 7, o capítulo em que a nossa confissão de 1689 fala sobre a doutrina da aliança de maneira bem clara. Então, nós temos ali um capítulo inteiro que trata do tema aliança. E na confissão como um todo, nós temos uma estrutura que é aliancista, que funciona aos moldes da doutrina da aliança. E nos capítulos que estão ali circundando, o capítulo 7, nós temos também muitas partes dos capítulos que mencionam a doutrina da aliança direta ou indiretamente, que eles funcionam também a partir de um pensamento aliancista, pactual. Então, não há dúvida quanto à confissão de 1689. Agora, o que tem sido debatido é sobre a confissão de fé de 1644, se ela é uma confissão de fé aliancista ou não. Então, tem muita gente que estuda essa parte da história batista, da confissionalidade batista, da documentação batista, doutrinária, e tem chegado à conclusão de que a confissão de fé de 1644 não é uma confissão de fé que trabalha em linhas pactuais. Ou seja, aquela primeira confissão não conhecia a doutrina do pacto, é o que eles dizem. Mas essa também é uma colocação indevida, é uma expressão equivocada e apenas, mais uma vez, demonstra a ignorância de quem se debruça sobre a confissão de 1644 e não consegue vislumbrar a teologia da aliança de modo claro. Apesar de que o próprio Pascal Danot, eu até cito ele aqui no livro, ele vai dizer que a doutrina da aliança não é substancialmente apresentada na confissão de fé. Mas quando Pascal Danot está fazendo essa afirmação, ele está levando em conta o volume da expressão pactual. Ou seja, a confissão de 1644 ela não trata a teologia da aliança de maneira como ela trata, por exemplo, a eclesiologia. Então, se você for olhar a cristologia, se você for olhar para a eclesiologia, vocês vão ver que toda a confissão de fé vai tratar sobre esses temas de vez ou outra, uma vez ou outra, o tema aparece, reaparece. Mas a teologia da aliança, apesar de não ser tratada assim substancialmente, ou seja, apesar de não se ter dado tanta ênfase na teologia pactual, ela está aqui na confissão de 1644. Então, deixa eu ler um pouquinho desse primeiro parágrafo aqui para vocês. A teologia pactual credo-batista nasceu com os batistas particulares. Eu quero primeiro chamar a atenção aqui para essa minha afirmação. Os batistas não foram os únicos a defenderem o credo-batismo. Todo mundo sabe, por exemplo, que o próprio anabatismo era credo-batista. Eles só batizavam crentes, pessoas adultas que professavam fé em Jesus. E, além disso, os batistas gerais, que não eram reformados ou calvinistas, eles também batizavam apenas crentes. Mas, veja, nem os batistas gerais, nem os anabatistas tinham uma teologia pactual. A teologia pactual que começa a surgir no meio dos batistas gerais é uma teologia que foi tomada dos batistas particulares. O Thomas Grantham, que foi um batista geral, ele escreveu um excelente tratado de teologia pactual, mas ele utilizou todo o material que nem Maia Cox, um pastor batista particular, havia escrito. Então, ele bebeu dos batistas particulares para a sua teologia pactual. Mas, quem desenvolveu a teologia pactual batista foram os batistas particulares. Esse é o primeiro ponto importante a ser colocado. A primeira Confissão Londrina de 1644, mesmo não sendo tão específica ou exaustiva, tratou sobre a teologia pactual em suas páginas. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, um livro que foi escrito pelo doutor James Renehan. Quero indicar esse livro aqui para todos que tenham desejo de aprofundamento na teologia do pacto na Confissão de 1644. O James Renehan fez uma análise da teologia do pacto nessa confissão. Então, você pode conferir aí o livro Convenant Theology in the Christ and the Second London Baptist Confession. Então, você vai nesse ensaio que o Renehan escreveu e você vai encontrar ali a teologia pactual. Esse é o título do capítulo do livro que ele escreve. O livro tem... São vários ensaios, esse material que o Renehan escreve aqui. É uma coleção com vários autores. O James Renehan é um dos autores e ele escreve um dos ensaios do livro, que é esse que eu citei aqui. Mas o livro é Redescobrindo a Herança Pactual. Eu estou traduzindo aqui para português o título em inglês. Ensaios na Teologia Pactual Batista. Esse livro é de 2014 e nesse capítulo em que o doutor James Renehan escreve esse capítulo, ele vai tratar da teologia do pacto na primeira confissão de fé batista. Ora, isso aqui é um detalhe importante, porque o doutor James Renehan hoje, ele é o maior especialista em confissionalidade batista. Ele escreveu dois tratados primorosos sobre teologia do pacto, sobre simbologia batista, na verdade, sobre as confissões de fé, que é o primeiro tratado sobre a confissão de 1644 e o segundo sobre a de 1689. Esses dois livros estão prestes a ser publicados no Brasil pela editora O Estandarte de Cristo. Então, aquelas pessoas que afirmam que a doutrina do pacto não está na confissão de 1644, elas não conhecem a confissão de 1644. Ou elas não leram a confissão, ou leram apenas o que outras pessoas falaram sobre a confissão nesse quesito. Algumas pessoas, como eu disse, defendem que não há teologia do pacto ali. E algumas pessoas leram esses textos e começaram a reproduzir a informação. É melhor ler a confissão, porque na confissão o pacto vai ser apresentado. E eu vou fazer isso agora para vocês. Eu vou ler algumas partes aqui da confissão de 1644 que trata da teologia do pacto, a doutrina do pacto na confissão de 1644. Então, alguns artigos da confissão de 1644 trazem de maneira explícita, isto é, elas abertamente falam da teologia da aliança. Eu não consigo entender como uma pessoa vai estudar a confissão de 1644, passa por esses termos que são da teologia pactual, uma terminologia específica daquela doutrina. Então, ela faz parte, como você fala, por exemplo, de cabeça federal, isso é uma terminologia específica de quem estuda a aliança. Então, como é que você passa por termos como esse e até outros termos mais claros como o próprio termo pacto em si mesmo e diz que não há uma teologia do pacto ali? Então, não dá para compreender qual é a hermenêutica desse pessoal que está negando a teologia da aliança em 1644. Mas vamos lá. O artigo 10 da confissão aparece diretamente o termo nova aliança e o termo pacto eterno da graça, fazendo alusão aqui ao pacto da graça. Apenas para citar o artigo 10 da confissão, um trecho apenas, diz assim, quanto ao seu ofício, Jesus Cristo é o único mediador da nova aliança, o eterno pacto da graça entre Deus e o homem. Nesse artigo, a confissão de 1644 está falando sobre o papel de Jesus como mediador. Esse é o foco do artigo. Mas nesse artigo, quando ele está falando da mediação de Jesus, o artigo fala de Jesus como sendo o cabeça do pacto da graça. Então, veja, Jesus é o mediador da nova aliança. A nova aliança é uma referência à aliança que Jesus como cabeça fez com Deus o Pai em favor dos eleitos de Deus. E a antiga aliança é a aliança adâmica em que Deus e Adão entram em pacto e Adão representa toda a humanidade. Adão é o cabeça pactual da raça humana. Então, apesar de que a antiga aliança não está mencionada aqui, a dedução é óbvia. Se Jesus é o cabeça da nova aliança, se ele é o mediador da nova aliança, é porque havia uma antiga aliança. E a antiga aliança é a aliança do pacto de obras que Adão é o cabeça. E também o termo eterno pacto da graça é uma referência tanto ao pacto da redenção que foi um pacto eterno em que Deus antes de criar o mundo faz um pacto trinitário. Esse pacto decide pela redenção de alguns homens e esse pacto culmina na criação no pacto da graça em que Jesus é o cabeça desse pacto da graça. Veja, se apenas a confissão de 1644 mencionasse o artigo 10 nesses termos, nós já teríamos aqui material suficiente para provar que a confissão tem uma abordagem pactual, que os batistas de 1644 tinham uma perspectiva pactual clara. Mas esse aqui é apenas o primeiro de vários artigos nesta confissão que o termo pactual, a abordagem pactual nos é apresentada. Então, por exemplo, vamos agora para o artigo 12. O artigo 12, a confissão apresenta outra menção é uma teologia do pacto quando ela usa o termo pacto especial. Veja só que coisa interessante. Então, veja, repetindo aqui em seguida a palavra pacto quando afirma que nesse pacto Cristo é o sacrifício. Vou ler aqui um pouquinho do que diz a confissão de 1644 no capítulo 12. Aliás, no artigo 12. Diz assim, Pelo que um pacto especial sendo feito ele ordenou o seu filho para este ofício cujo pacto é que Cristo seria feito um sacrifício pelo pecado. Veja, a palavra pacto especial ela também deve ser analisada teologicamente. Por que esse pacto é um pacto especial? Havia um outro pacto que não era especial, que era um pacto simples ou comum o outro pacto que nos leva a entender é o pacto adâmico é o pacto de obras que Deus fez com Adão mais uma vez esse é o outro pacto então Adão quebra o pacto de obras ele desobedece a Deus ele não consegue cumprir com obediência aquilo que Deus havia determinado que era conforme Gênesis 3 não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal em Gênesis 3 mostra que eles comeram desobedeceram quebraram o pacto receberam a maldição do pacto agora um outro pacto um pacto especial como diz a nossa confissão foi feito com Jesus Cristo veja não mais com Adão então o termo pacto especial ele é o pacto que Deus o Pai ou pacto trinitário o pacto foi feito como Cristo a segunda pessoa da trindade sendo cabeça federal desse pacto pelo que um pacto especial sendo feito ele ordenou seu filho para este ofício isto é o Pai ordena que Jesus seja o cabeça federal deste pacto especial qual é esse pacto especial aqui é o pacto da graça que está sendo mencionado é o pacto em que Jesus representa todos os eleitos de Deus é por isso que o próprio artigo da confissão de fé vai dizer que neste pacto Cristo seria feito sacrifício pelo pecado esse pacto é especial por algumas razões que também precisam ser mencionadas aqui são essas razões que nos fazem entender a visão que os batistas de 1644 já tinham da doutrina da aliança por exemplo o pacto é especial porque ele era diferente do primeiro pacto no primeiro pacto não havia transgressão ainda quando Deus fez o pacto com Adão Adão não havia pecado Adão estava limpo Adão não tinha que pagar pela transgressão de ninguém ele só tinha que obedecer para receber a benção do pacto agora Adão pecou ele quebrou a aliança a maldição do pacto diz que tanto ele quanto toda sua descendência receberiam a maldição do pacto todos são pecadores todos têm uma natureza pecaminosa não há Romanos 3 diz não há quem faça o bem não há um só que busque a Deus todos se extraviaram todos são inúteis diante de Deus então agora há um problema para ser resolvido então é preciso um outro pacto um pacto especial em que Jesus precisa obedecer perfeitamente a lei de Deus o que Adão também tinha que ter feito naqueles dias mas além disso Cristo precisa fazer uma outra coisa ele precisa pagar o preço da ofensa que Adão cometeu e esse preço só é pago com a morte então veja a confissão diz que Jesus é o sacrifício desse pacto ele é o cabeça que representa e que vai cumprir a lei de Deus completamente mas ele também é aquele que vai morrer para pagar o preço do pecado de Adão e o nosso pecado então ele é o sacrifício do pacto o pacto especial que aqui a confissão menciona mais uma vez é o pacto da graça que Jesus Cristo é o seu cabeça e representante agora se você olhar para o artigo 15 da confissão de 1644 Jesus Cristo é descrito nesse artigo como sendo o mensageiro da aliança de Deus veja o texto da confissão diz assim como profeta Cristo é chamado não apenas de profeta mestre apóstolo da nossa confissão e mensageiro da aliança então mais uma vez perceba que o papel de Cristo sempre é mencionado em relação ao pacto ou a aliança aliança e pacto são a mesma coisa aqui a confissão está tratando do ofício profético de Jesus esse é o ponto principal do artigo mas dentro desse artigo a menção a aliança mais uma vez é feita ora se os batistas de 1644 não fossem pactualistas por que tanta menção ao pacto por que tanta instrução sobre o pacto por que tanto material espalhado nos seus artigos sobre o pacto agora que eu li três artigos são muitos outros mais a confissão está cheia de artigos sobre o pacto confissão de 1644 veja nós temos aqui no capítulo 29 aliás no artigo 29 três vezes nesse artigo os termos referentes à teologia do pacto são apresentados aqui nós vamos encontrar o termo nova aliança duas vezes aparece aqui nesse texto e o texto e o termo pacto eterno que também aparece uma vez aqui diz assim o artigo 29 todos os crentes são uma nação santa e santificada e essa santificação é uma graça espiritual da nova aliança e o efeito do amor de Deus que se manifesta a alma pelo que o crente é verdadeiro e realmente separado tanto no corpo e alma de todas as obras mortas do pecado por meio do sangue do pacto eterno veja sangue e pacto sendo mencionados com relacionamento o que é obviamente uma uma inclinação para o sacrifício de Jesus que derrama seu sangue na cruz do calvário como sendo o mensageiro da aliança como sendo o sacrifício daquela nova aliança do pacto especial e aqui esse pacto é chamado de pacto eterno porque fala-se aqui do pacto da redenção ou seja a morte de Jesus já havia sido determinada pelo pai antes da fundação do mundo o pacto é eterno nesse sentido e ainda esse artigo diz assim isso leva o crente a anelar por uma perfeição celestial e evangélica e a obedecer todos os mandamentos que Cristo como cabeça e rei dessa nova aliança prescreveu a ele aqui Jesus é colocado como cabeça da aliança essa mais uma vez é uma linguagem específica da teologia do pacto então perceba que a confissão de 1644 ela está na verdade impregnada da teologia pactual ela não tem um artigo específico sobre a aliança mas ela a aliança percorre todos os artigos praticamente dessa confissão de fé ela está lá o tempo todo Jesus é mencionado o tempo todo os termos são explicitamente declarados pacto da redenção pacto especial nova aliança pacto da graça aliança de Deus então toda a terminologia pactual está aqui mencionada no artigo 30 diz assim todos os crentes por meio do conhecimento de sua justificação para a vida dada pelo pai e operada pelo sangue de Cristo e como seu grande privilégio da nova aliança tem paz com Deus e a reconciliação então aqui mais uma vez o sangue do nosso cabeça pactual do nosso cabeça federal Cristo é apresentado dando mais uma vez a a certeza de que essa primeira geração de batistas particulares tinha uma teologia da aliança muito bem firmada muito bem apresentada então nós vamos passar por vários artigos artigo 30 artigo 34 também vai tratar sobre a doutrina da aliança e além das das colocações diretas sobre a doutrina da aliança ainda tem a terminologia secundária que não pode ser desprezada então deixa eu ler mais uma parte do parágrafo que está na página 97 aí pra vocês além dessas menções diretas ao pacto usando uma terminologia típica da teologia pactual como por exemplo os termos pacto pacto eterno pacto da graça aliança nova aliança a confissão usa outras expressões que também são comuns a teologia aliancista por exemplo quando a confissão se refere a Cristo como cabeça da igreja isso aqui eu quero fazer uma abordagem isso aqui está no artigo 33 mas eu quero fazer uma abordagem aqui porque a maioria das pessoas quando passa pelas escrituras sagradas pelas passagens que Cristo é chamado de o cabeça da igreja elas só imaginam assim ele é o líder ele é a cabeça nós somos o corpo então ele é o líder as pessoas geralmente não associam essa expressão à teologia do pacto mas veja claramente a primeira coisa que se tem visto aqui é a aliança de Deus ele sendo cabeça do seu povo no sentido de ser o cabeça federal o cabeça pactual então o artigo 33 por exemplo traz essa conotação ele é destacado no seu papel de cabeça federal dos eleitos de Deus ou por exemplo quando faz menção ao decreto e a predestinação de alguns homens para a vida eterna indicando relações concernentes ao pacto da redenção a predestinação foi na eternidade foi antes que o mundo fosse criado o pacto da redenção Deus também fez na eternidade ele separou Cristo para ser o representante pactual dos seus eleitos de Deus e aqueles eleitos foram predestinados para a vida eterna assim tanto a doutrina do decreto eterno de Deus quanto a doutrina da predestinação elas estão alinhadas associadas a teologia da doutrina do pacto eterno ou pacto da redenção porque ambos são na eternidade não no tempo no tempo elas são executados mas eles são determinados na eternidade então tudo isso aqui nos mostra essa expressão pactual na confissão de 1644 o Pascal Donau observou que ao expor sua teologia da redenção nos artigos 11 e 12 da confissão de 1644 empregou-se abre aspas para as palavras de Pascal Renaud Pascal Denaud termos que se referem diretamente a teologia do pactum salutis e história salutis da escolástica reformada esses termos também são partes do vocabulário da teologia pactual entre os reformados e marcante no pensamento dos batistas particulares que viam a soberania divina a soteriologia calvinista e a sua distinta eclesiologia como partes integrantes e necessárias do seu federalismo ou seja para os batistas o calvinismo o calvinismo dos batistas é uma expressão da teologia pactual isso é diferente por exemplo de calvinistas que tem uma perspectiva não pactualista então você pode tomar por exemplo o grupo de batistas que são dispensacionalistas e se são dispensacionalistas não são pactualistas mas são calvinistas em outras palavras há batistas que são dispensacionalistas e calvinistas então o calvinismo deles nada tem a ver com pacto com aliança com nada disso tem a ver simplesmente a uma determinação divina independente de aliança mas para os batistas o calvinismo ele é uma parte da doutrina do pacto então há calvinismo isto é há uma predestinação uma eleição porque há uma teologia do pacto envolvida então ela surge a partir de uma teologia pactual então a teologia pactual ela funciona como coração é por isso que a confissão de 1689 que é muito mais estruturada do que essa de 1644 ela quando foi analisada pelo doutor James Ranihan ele demonstrou que toda a estrutura daquela confissão ela é em bases pactuais especialmente a soteriologia ou seja o calvinismo então o calvinismo ele ele é gerado a partir de uma perspectiva pactual então nós somos calvinistas baseados numa aliança enquanto que outros calvinistas não tem nada a ver com aliança o calvinismo calvinismo deles não vem não nasce de uma teologia do pacto o nosso nasce o das confissões de fé nasce de uma teologia pactual pois bem pessoal é isso aí esse capítulo é maior eu só li algumas partes dele pra vocês pulei muita coisa aqui mas eu quero encorajá-los a ler este livro o livro que foi lançado recentemente aqui pela editora CHTB pactualismo e credobatismo esse livro pode ser adquirido ele só pode ser adquirido pelo whatsapp não está nas livrarias pessoal espalhados pelo Brasil ainda não uma segunda tiragem ele vai pra muitas livrarias mas nessa primeira ele é vendido exclusivamente pelo whatsapp então se você tem interesse em adquirir esse livro ele custa 72 reais 90 centavos já com o frete do correio incluído esse valor já paga tudo entre em contato com o nosso whatsapp anote aí o ddd é 86 e o número é 99407 9637 9637 entre em contato comigo e eu vou estar mandando o livro pra você toda semana nós temos três idas ao correio então são os dias são segunda terça e quinta a gente está mandando o material pro correio então o pessoal vai comprando e pra não demorar a enviar o material quem compra quer receber logo então você comprou hoje amanhã o livro vai pro correio se você comprar o livro na terça aí só na quinta porque os dias são segunda terça e quinta hoje mesmo já mandamos uma remessa grande amanhã tem mais livros saindo aqui pro pessoal que já comprou hoje e se alguém comprar hoje ainda vai amanhã também tá bom então entre em contato pelo whatsapp ainda hoje se for possível e a gente vai estar fazendo aí a negociação pagamento é via pix também pagamento exclusivo via pix faça o seu pix adquira o seu livro pactualismo e credo batismo tá bom e aí e aí e aí